O Rua do Evangelho está se tornando, amor. Mano, assustei muito também. O Rua do Evangelho está se tornando, baby. Mano, eu acho que... Não está quebrado, não. O pessoal está votando a parada do... 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 Como é que é o nome? Do zip, velho E o pessoal já quer banir o zip Eu falei, mano, vocês querem banir uma parada que nem tem Vocês nem sabem como funciona, vocês querem banir Horse flying glitch Caralho Oh, isso é God, hein? Isso é God, isso é melhor que zip, porra I just broke Elden Ring Distortion 2 Distortion 2, né, velho Valeu, velho Que vai ser triste o que, mano? O maluco tem 12 segundos no Giraffe, velho Assim, o Isshin foi cabuloso, né? Tipo assim, o Isshin O teu Isshin, assim Se eu não tiver no chat pra ficar spamando o raiozinho No seu Isshin, fudeu, né? Cavalo voário, eu tenho certeza Que foi o intencional da Fron Mano Vai ser bem God Esse cavalo voador, viu? Bom, esse vai ser o pet Que todo mundo vai jogar Foda-se, né? O Pegasus Ele transformou Ele transformou o Pão Cotó No Pegasus Caralho Pongasus Beleza Distilador, isso aqui é Gold Seu do Ladder, demorou Vai ser Gold Foda-se Mano, não, não Lembra a última vez que eu errei Bombool Depois de fazer Quick Bombool Eu era uma pessoa triste Que não sabia Acertar paredes Hoje eu sou um Giga Chad Que reseta Por não saber voar Seu filho da puta Tá Labando O jogo offline Algum cara Não conseguiu Não sei o que foi Ele tá Acho que ele tá debulhando O jogo offline mesmo Mano Acho que o Distortion Faz alguma coisa Que não sei jogar o The Ring Nesses dias Ele tem uma namorada gatinha Moleque, mas eu tenho certeza Que ele deve ficar jogando O The Ring Como prometido Gold Mas ele tem que sentir tesão No lado preso Na cadeira Que ele Será? Acho que não, hein Eu acho que ele deve ser Videogame sexual Tu gosta de 2D E qual o problema? Cara, a chance de eu godar Esse segmento aqui É altíssima Só funciona na primeira vez Que você entra na arena Merda Eu sou veemente Contra 2D Até começarem a fazer Pardinhas de qualidade Fora de rentais Caralho Essa é uma fala Forte, velho Olha, mas tem uma Em Fire Emblem Awakening Uma pardinha Que é 10 de 10 Lembra o nome dela? Não Mas eu sei que ela é 10 Inclusive No New Game Plus Você pode casar com ela Cara, eu tô com Estâmina Manage Muito bom nessa run Tô perdendo o quadro Tem a de One Piece Mas ela fica branca Moleque, a Robin sofre Um face wash Muito forte Sobe e esperou Sobe e festou Esperar A Nagatoro Fazer 18 Cook W Não Eu vou lembrar De alguma coisa Eu tenho que lembrar De alguma coisa Cara, meu Estâmina Manage Nessa daqui Foi realmente muito bom Eu acho que eu vou fazer Um Gold muito forte Nesse segmento Se eu não chocar O menu da Alicia Bom, Marquinhos Pra você ainda tá na lei Né, moleque? Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois Três Quatro Cinco Não que por um segundo Eu me importe com a idade De um personagem De uma história fictícia Né, moleque? Não foi Gold Estou surpreso Mano É o vídeo do World Record De ontem Hoje estou tentando Batê-lo Melhorar Melhor 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 Melhorar Melhorá-lo Fazê-lo Melhorar 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 Bom, até que pegar As Poison Moss Não foi tão ruim O que significa? Significa que agora Eu vou poder usar Poison Moss assim que sair da parada E não usar os Life Gems Ou seja, pegar essas Poison Moss Foi uma possível Impossível Time Save Pro Segmento pós Skellis Co-pium Não tem Co-pium aqui não Aqui é só vitória, sucesso e fama 20 do Pegasus parece muito câncer Mas é fácil de fazer E aí, Tangolé É Tang Pro Vitamina A Ele falou que fez uma vez em 45 minutos É, parece realmente muito Perdi o tempo Vai que voa muito gostoso Não vai dar Tang mudo Dá pra perceber Tem Vitamina A É Vitamina B Olha, meu Caribe ainda tá aqui Me patrocina, garoto Me dá Caribe Me dá Caribe É tão fácil É realmente Parece um ótimo glitch Gente, pessoas Desses dias Mano Que tiros da tela Do que era eu ter meu vídeo desmonetizado, né, véi Muito obrigado E por favor, por favor E aí, gata Deitei ali, desmaiei Foi aonde, pô? Ah, caiu Ah, caiu Ele mostrou vídeo Eu acho que você usa o mesmo chocolate há dois anos E eu nunca realmente comeu um Caralho, mano Você poderia estar certo Se eu não comesse em live, né Que pado Como prova do meu amor Irei consumar aqui O ato de deliciar-me Com o Caribe Yummy, yummy Muito bom Que delícia Cara, é muito bom Que vocês não gostem de Caribe Porque aí já sabe, né A lei da oferta e da demanda Vai manter o Caribe Puta merda Se vocês não comerem Caribe Caribe vai parar de ser fabricado Fuck Como um Caribe Porra Mano, o Distortion é um Dano Rage Engraçadíssimo, moleque Caribe é muito bom Obrigado Você está completamente correto Filho da puta Eu errei A parada Não sou obrigado Deram um Pet no Cavalo O Cavalo já foi pateado Glitch não é novo Jack S4 Vem lixo Pressão que porra É preocupante mesmo O Cavalo de Elden Ring Prism Ai moleque Que glitch Passeio Tá ligado Passeio Essa merda Nunca mais eu acerto Esse glitch Na minha vida Nunca mais eu acerto esse glitch 1, 2, 3, 4 Mano, cadê essa merda É de Pós-homóson No inventário Pressão Ah, tá bom Vocês começaram a spamar pressão Porque Alguém escreveu pressão Com cedilha Cara, acontece Acontece Escrever errado Faz parte do brasileiro Porque Porque ninguém é perfeito Todo mundo erra Foi você, Marquinho Caralho Sinto muito, hein Acontece Eu nunca escrevi Errado Mano Eu geralmente Não Eu quase morri Pro Covetous Demon Velho Caralho Velho Eu ia ser o primeiro Meu Deus Eu vou morrer Pro Covetous Demon Caralho O que ele tá fazendo Velho Porra Que isso Seu filho da puta Eu vou morrer Pro Covetous Demon Primeiro brasileiro É morrer pro Covetous Demon Não posso Não posso Ter essa honra Caralho Do céu Meu Deus Do céu Velho Eu não acredito Que eu tomei esse ataque Puta Que pariu Eu perdi 7 segundos Dessa merda Meu Deus É porque eu ia goldar a telinha É a primeira vez que eu fiz a run com um Poison Moss Eu ia goldar um uso de item Bom Provavelmente eu ia goldar O cavalo tá voando Depois de quanto tempo demorou pra esse cavalo voar Não Tipo Flying Torrent Poggers Porra Eu quero assistir Mas eu não vou assistir agora não Caralho Moleque Imagina se essa run aqui foi pb Aí eu vou virar lá Pro pessoal do deck Solvers falar Então Time save Tem 7 segundos de time save No Covetous Demon Não parece difícil Telinha Esse foi um dos maiores Copions Que eu já vi na minha vida Mas o burro ele anda pra cima e pra baixo também Ou ele só anda pra frente Tipo Você consegue controlar a altura Mano Pouco de prática Mano Telinha Logo você dizendo isso Caraca Geralmente telinha Você é o primeiro que fala Beleza Seguinte uma merda Mas sim Se você fala Eu acredito Cara Por que você tá me pegando Aí Pog moment Que eu tenho É 3, 2, 1 Almas Só reto Bom Mas então Tem como Como que ele ajusta a altura Elden Meio que fiz que build Eu fiz Eu comecei de rapieira Mas aí eu vi que rapieira era uma merda E aí eu mudei pra Great Sword Cara Cara é R1 e R2 Nesse vídeo Vem cá Bebê Gosto mais de você Do que De um Ok Ah Que isso Aqui Patearam 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 Não chega perto Do meu maguinho Lixeira Que dá IK em boss Ah Mas aí Tudo bem Pode IK nos boss Eu tenho que jogar De novo Quando eu joguei Elden Ring Eu tava jogando Com o Mimico Não que Jogar com o Mimico Seja um problema Mas agora Eu quero jogar Com algo mais roubado Do que o Mimico Eu quero jogar De escudo Escudo mágico Porra Aquele escudo mágico É OP demais Mano Que porra É esse Soldado De merda Ai Que vontade De curar Que vontade De curar Foda-se Eu vou curar Eu prefiro A Arqueira Não Eu prefiro Mano O Mimico É a invocação Mais OP que eu usei Tipo Easy Vem cá Mano Mano A chuva Tá comendo Meu cu De graças a Deus Porra O Maluco O Maluco Mora Lá na puta Que o pariu Nem chove Direito Lá na cidade Do cara Aí tá cho... Ih, você me lembra Que eu tenho que morar O jardim Filho da puta Nem chove Na cidade Do cara Aí começa a chover E o cara reclama da chuva Onde já se viu Os gigantes só abrem as portas Pra matar o cavaleiro Perto deles A alma Ao invés de vir pro jogador Vai pra Pro gigante Que é ativado Com alma E aí Tem um range Que no vanilla Parece que é um Mano Assim Eu tenho a sensação Que no vanilla É menor do que no scholar Fala português Pingola Então a gente virou Yoshi Uai Zero Exit É uma categoria De Super Mario World Corrida pelo Furious É uma speedrun Que colocou O Furious No livro dos Records Viva a hipocrisia Da speedrun Como é que eu Não tô no livro desse Zero Exit É a categoria mais rápida Que a Sim Bora Vai Me dá poison Mais um Beleza Oh baby Gosto mais de você Do que de mim Mano Isso aqui funcionar Eu quero um prêmio Nobel Moleque Porque eu sinceramente Acho que não vai Vem cá Mano Seu filho da puta Pega essa espada E vem cá Eu só falei Pra ser humilde Tá ligado Mas eu sabia Que ia funcionar Desde o começo Foda-se Minha mão não tá tremendo Pra caralho Não Vai tomar no cu Será que é mais rápido Mano Chances altíssimas De ser Tô com RTSR Rapeiro na mão certa Dark Pine Resin Um Tchau Ele ia me matar, moleque Porra, se eu não tivesse... Bom, foi mais rápido Por ponto nada, mas foi Não quero streamar agora, mas isso vai ser uma desgraça Você viu que o distorcido bugou o cavalo, é Vai ser isso agora o dia inteiro Pega ou não pega essa bonfire? Eu vou pegar porque eu tenho medo Eu acho que mesmo com uma morte em mana rápida Eu consigo jogar ainda, bebê Esse pitch de a mana aqui vai me custar Sei lá, alguns segundos Tudo bem, eu não me importo em perdê-los Sai daqui Ô, bebê, eu gosto mais de você Mano, que música é essa, velho? E, dogs? Bem-vindo, bem Será que essa música eu paro? Mas eu só consigo parar ela pensando em outra, moleque A única outra música que eu consigo pensar Não é a do Pediclis Porque eu não consigo lembrar da música do Pediclis Graças a Deus Mas o glitch parece inútil por enquanto? Não Certamente não Algum imbecil vai achar alguma coisa pra fazer com esse glitch, velho E é o bet? Um, dois, três, quatro Gracinha, moleque Eu amo quando você fica caída aí no chão pra mim Porra, minha delícia, mano Eu vou morrer, velho Eu acho que eu vou morrer Tem uma chance não muito alta de eu morrer O que aconteceu? Eu dei um ataque E o fato de eu ter dado um ataque Pode fazer com que eu caia na área de detecção desses idiotas aqui, velho Se isso acontecer eu vou ficar bem triste, velho Aqui, ó Beleza, tô no safe Tem RBO? Não, ainda não Ah, sim, tem Old Patch Current Patch não tem Existem alguns bosses que não podem ser skipados ainda A Mipha não pode ser skipada Mano, o que aconteceu ali? A Mipha não pode ser skipada Bom, eu vou tentar meu novo setup, hein Tem outras... A Nage que eu acho que não pode ser skipada também 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 Não, mãe, mata, não me mata, não me mata, por favor Não me mata, não me mata Fuck, 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 fuck Não acredito, velho Não acredito, velho Caralho, que filha da puta Eu odeio esse seguinte, velho Sabia? Sabia o que? Ai... Dois, três, quatro, cinco, um, dez Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que eu faço com os planos dos próximos anos Juro que não sei sua vagabunda Bom, beleza O que eu faço com os planos dos próximos anos Juro que não sei... Estou muito alto Estou muito alto Estou muito alto Passa, 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 passa É isso que eu queria, moleque Esse jogo é perfeito, mano Caralho Isso, let's go Bom, eu não vou pegar o bonfire pra salvar mais tempo, viu? E, tits Primeira versão da letra acho que era assim Que é que... Que pena só eu senti amor Mano, outro dia eu escutei a... Fizeram um mashup dessa música do Pericles Com uma tela do Foramore Não vou curar, né? Não vou curar porra nenhuma 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 O cara sofreu? Eu não sofro a morrer não, vai se fuder Beleza Tentei fazer valer a pena Ai, que vontade de enfiar um tijolo no meu caro Uuuu Mas não fui pra... Uh... Ser... Tec... Não... Porque... Pede... Por, por favor... Melhor eu sou... Mano, olha essa pica, moleque Porra de boneco torto por causa do glitch Por mais um nas suas mãos Não sei se foi carência Ou falta de opção Eu sei que eu senti Amor E foi na saída Sem motivo de amor Ih, Gaskis, tô bem, pô E você? É, ganhou ontem Eu bati o WR e o Batista Deu 5 gift subs Bom, nobre stretch Vamos lá, garoto Vamos lá, garoto Vamos lá, garoto Mano, esses caras Fala muito forte, velho Mano, eu vou salvar Um tempo maneiro, hein E salvaria mais Se não fosse essa merda De Shorn of Mana Que porra é essa, moleque É o glitch mais giga-chad Que existe, velho Nossa, mano Marquinho Por que que tu fez isso comigo, velho Marquinho Por que que tu fez isso comigo, velho Por que que tu fez isso comigo Bom, tem muito time save na freia também, velho Cara, eu tô errando muito esse path Olha o fantasma atrás de mim Que eu adorento Tentei fazer valer a pena Aí já é demais, pinguim Mano, eu brincava disso, velho De pegar a música Tipo assim, a música que era português Aí cantava ela em inglês E a música que era em inglês Cantava em português, né Com uma amiga minha E aí tinha o Linkin Park era engraçado Avery Levine era engraçado também Não entendi então Explique, por favor Eu não sei Eu sei que a música é Mas eu não sei a letra Eu sei, eu sei que a música é, mas eu não sei a letra Se você não pode acolá-lo, aí está a porta, se você não pode acolá-lo. Que porra, agora sim, mano. Caralho. Eu só quero tomar seu tempo precioso, moleque. Não, não, não. Eu só quero tomar seu tempo precioso, você é tão bonita, 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 bonita face, mas você é tão bonita do meu tempo. É moleque, porra. Eu não soujo nada moleque, Deus do dota moleque, pingola, porra, te amo, cara. Ah, moleque. Cara, eu posso não pegar essa bonfire, velho, mas eu não quero perder essa run, velho. Eu não vou perder essa run, não, velho. Mano, essa música é muito boa, cara. Eu escuto ela, eu escutava ela todo dia, mano. Mano, eu já falei isso muito no Instagram, moleque, mas eu gosto muito de dirigir ouvindo música, velho. Tipo, muito, muito, muito. Tipo, pra mim é tipo uma terapia, tá ligado? E aí, mano, como aqui em Brasília o bagulho é tudo longe, velho. Quando eu ia pra outra parte de Brasília e voltava pra casa, mano, dava tempo de escutar um álbum inteiro de Sleeping With Sirens, um álbum inteiro da Avril Lavigne. Tipo assim, eu escutava pra caralho essas músicas, mano. Cadê esse lixo de merda? Esse é com out e é aqui, viu? Bom, agora eu vou esperar o idiota levantar. Eu tenho que começar a prestar atenção quando que eu dou o... A parada. Você viu que eles vão soltar um álbum a qualquer momento, né, velho? Caralho, hype demais. Pingola do céu. Eu vou esperar. Moleque, eu hypei muito, velho. Me dei um gritão, mano. Perdão, guys. O que é isso? Raio laser Delícia moleque Porra é uma aranha dessa Merge Cara, eu abri Apertei start, mano, antes Não era pra sentar nessa bonfire Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Bom, agora é o seguinte, rapaziada Se eu não morrer Caralho, será? Mano, ó, o pace Dá pra fazer um, subir um 0-4 ali, moleque Você mudou a build Eu não tinha, não, tipo assim A build dessa run aqui é a mesma de ontem Só que eu não tinha tanto nível assim pra upar Sacou destreza, porque eu comprei umas life gems ali no meio E aí fiquei com menos destreza Mas essa destreza não faz diferença não na run Você poderia, é, o pá destreza nessa categoria aqui é tipo, e nada mesmo Os únicos atributos que importam aqui são 18 de vigor, 24 de endurance e 8 de ADP Mais que isso Pode atrapalhar setup E não me interessa na run Ontem você fez 17, 27 Certeza? Certeza? Você tem certeza absoluta disso? 18 de vigor eu tenho certeza que eu fiz, porque... Tem isso até porque eu preciso de 18 Agora... Tem uns 4-6 tem, né 4-6 tem que colocar um pouco mais de 1-2 Mas... Chegou WR ontem E se eu não morrer pra Mipho agora? Cara, eu odeio esse boss, mano Eu odeio esse boss Charge, 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 charge Vai, vai, vai Beleza, isso também vai Luteria do caralho, mano Esse boss é muito merda Ah, por favor Valeu, Fabinho Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Não sei quem eu senti amor Vim na run, 18, 28 É... Ah, mas tudo bem, pô Tipo assim, eu upo 26 de destreza Só porque eu não tenho mais o que upar, saco Comprar item, eu não preciso de mais nenhum item consumível Se eu upar vigor, o endurance atrapalha meus setups E... ADP não faz diferença Então eu vou pôr destreza mesmo Vai dar uns, sei lá, uns pouquinho mais de dano Merda Merda Merda, ok Vem cá, aqui Bicho Mano, onde você tá indo, velho? O que você tá fazendo, mano? Burro miserável Então, o... O cara que vende a calça Essa calça é necessária pra fazer o glitch, tá ligado? Essa calça, quem vende ela é o cara de Majula Só que ele só vende no New Game Plus E com a loja dele no nível 2 Pra loja dele tá no nível 2, você tem que gastar 15 mil almas E aí, 10 escudos custam 15 mil almas Sacou? Mano, cadê o Bright Bug aqui no meu... Eu tiro o Bright Bug do... Left side of the bridge Não sabia sobre isso Não sabia sobre isso Isso pode salvar alguns tempos de crushes Oh, isso é muito bom Mas não é... Não é... Não é... Que isso... Peio de tempo por causa daquilo... Sei lá... Samurai Merda Tudo bem Tem que sair para a próxima Você pode agroar um cara por andar no lado esquerdo da caixa, sem necessidade de matar. Obrigado, Batista. Bom, eu vou tentar uma versão mais rápida do skip dessa vez. Não, cara! Não, cara! Fio fedente. Bora pro caralho! Nice. Sim, eu também estava fazendo isso, mas... Eu decidi para o skip, porque... Eu estava com o pão. Você pode fazer isso com o pão. Então eu decidi para o skip. Não! Ok. Se algum hobbit acertar enquanto voa, você cai. Não! Perto das 2,360 graus, não sei É a primeira vez que eu consegui fazer uma parada meio bugada Cara, por que o Bright Bug não tá no meu inventário E eu não arrumei isso Não é necessário Vamos f***ing go Gente, é porque eu nem falo, moleque, teve uma hora na Luka Tio que eu quase fechei o jogo, moleque. Se eu tivesse apertado, sei lá, espaço, eu tinha fechado o jogo. Não, mas eu não vou chocar o Allurem School dessa vez, não. Naquela, na run, só deu errado o Alquimista, porque eu atravessei a parada e apertei quadrado. Eu tenho que atravessar a parada, virar e jogar. Aí agora eu posso esperar um pouco mais o Alquimista. E eu vou tentar fazer o Alquimista dentro da sala, porque eu ainda tenho 4 Allurem School. Se eu fizer o Alquimista dentro da sala, eu salvo, tipo, um tempo ainda. Não muito tempo, mas eu salvo um tempo considerável. Tipo, 30 menos a diferença entre o Party Walk e chegar lá no... E aí, Smog? Como é que tá, mano? Não, não é 5 segundos não, porra. É muito tempo. Na minha mente é uns 30 minutos. Façam calor. Filho da puta. Porra, suas mãos. Cara, será que subir hora é possível com essa rota, velho? Não tem que ter que devolver a pena. Mas não foi pra... Até que durou. Venha, que mistinha, seu gato. Putz, eu te amo, velho. Beleza, eu te choquei porque eu não tava com a rapieira na mão. Vem! Ai, cadê? Não consegui fazer o... O bagulho dentro da sala. Tipo, mas tudo bem. Só não vou... Eu vou salvar um tempo, meu irmão. Não vou salvar um giga tempo. O Ogro me agrou muito rápido. Talvez se eu jogar a... A Lurin pra trás, talvez seja melhor. Talvez ele me dê a Agri. É isso que eu quero dizer. Fui mais nas suas mãos. Para abertar o WR, agradeço, mano. Moleque. Depois do WR, velho. Eu acho que... Minha mente pra essa categoria aqui mudou, velho. Certamente... 105 é free. Mas eu não sei se... Eu acho, talvez, que essa rota... Não sei dizer o que... Eu não sei o que eu acho de toda essa rota, velho. Só faltam o Ativements. O Ativements eu tenho muita vontade de fazer, né? Mas o Ativements é muito trabalho. Não, tipo... Essa categoria eu ainda tô me divertindo com ela. Então eu vou continuar fazendo ela, lógico. Mas... Não só a diversão, tipo... Uma hora ela vai ficar... No tanto quanto otimizada, sacou? 105 é free. É free sim, velho. 105 é free. Nessa rota aqui eu perdi muita parada, velho. Eu perdi... O que que eu errei? Eu morri... Essa run não é Deathless, velho. Eu morri pro Amano skip, pro Frog skip. Acho que tu tinha falado dos escudos, mas eu não prestei atenção. Pra que tudo isso? Os escudos é o seguinte. O Moglin, o vendedor de Majula, ele vende essa calça de borboleta que é... Precisa da calça pra fazer o glitch. Então o que acontece? Você usa... Você compra 15 escudos, porque você precisa gastar 15 mil almas pra colocar a loja no nível 2. E você queima a sete que em Majula pra colocar em New Game Plus, que é quando ele começa a vender a calça. Então esses escudos basicamente é pra eu poder comprar a calça. Begode. E Ademir? Ademir? Meti bala, pô. Nessa run aqui eu... Nossa, eu fiz o setup e deu certinho. Puta merda, velho. Não vou curar, mas eu posso me arrepender, velho. Vamos lá. É só esperar um tiquinho a mais. Perdeu tanto tempo assim. Força, porra Força, porra Força, porra Força, porra Mas não sei se eu quero Se eu falo com a luz Só sei se eu quero sentindo Meu amor Focando aprender menu e lutas Aprender as lutas é mais importante que aprender o menu Se esses gigantes me matarem, moleque, eu falo tudo, velho. Boa RNG. Quando, no Vanilla, quando os gigantes matam todos os soldados, ele só sai de cena. Paper Wall, Flash Alive. Péssima opening. Não posso ver nada. Não vou arriscar. Por que que eu tô abrindo no menu, velho? Eu sou burro. Eu sou burro, meu moleque. Rubens, eu preciso abaixar 7.30 minutos do meu PB pra pegar a WR. Como prosseguir? Hades não é RNG pra caralho? Como foi Gold de mais 3 segundos é porque eu coloquei o Split novo do Ashen Mist's Heart. E aí, tipo assim, dentro da programação do Live Split, tirou 2 minutos e tanto. E do tempo, só. Mas, como foi, é um Split novo, tá ligado? É um Gold novo. É porque o Split entra... Em outras palavras, o Split tá quebrado. Tava. Agora tá arrumado. Tá consertado. Faça um favor. Melhor eu assumir. Deus, por favor, me abençoe mais uma vez. Sua benção de uma que é necessário. Preciso de mais uma vez que você me abençoe dessa vez. Se a abertura for a fudida, eu vou popar só. Melhor eu fazer um bom pop-up. Eu não tô nervoso. Esse ataque é um bom shot. Eu não tô nervoso, ppd. Eu não tô nervoso, ppd. Eu não tô nervoso. Eu não tô nervoso. Mano! Porra! F*** você! Mano! Que vadia cara! É World Record sim World Record, baby World Record Qual que foi a que eu doei da outra vez? A gente fez pro ânimo Ong Animais Doação Para Animais Pet Love Escolha ong Cão sem dono Cão sem dono Quem que é cão sem dono? Quatro patinhas Parece legal DUDE Batista Thank you so much, man Unfortunately, I am without these alerts, man Shit Thank you so much, dude I thought that That the The 50 would be like at the end of the thing, you know But thank you I really appreciate, Batista Thank you so much for doing bounties for Dark Souls 2, man It's something else Only you can see You, 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 you were keeping Dark Souls 2 alive, basically, man And, uh, I really appreciate that Rei dos subs Cara, é um deus, né, man Cara, eu tô procurando Procurando uma Qual que foi a Ong que eu doei da outra vez, né Ong Cachorro Doação Batista É, moleque, Batista é God Ele fez a bounty, né, velho Cão sem dono Acho que esse foi o que eu Foi o que eu doei Cão sem dono Só lembro da Patinhas Carentes Quem somos loja Doações Pronto Aí, ó Eu vou doar pra essa daqui Cadê? Dá pra ver? Tão vendo? Cão sem dono Eu vou doar no... Ué, cadê o... Doei com Pix CNPJ Ong Palavras chaves Pix Pix Pagar ou transferir CPF CNPJ 10 157 9 38 000 1 73 Cão sem dono Qual o valor você quer doar? 40 reais Comentário Em nome da comunidade de Speedrun de Dark Souls 2 Peraí Vou colocar nick Underline Style Em nome da comunidade de Speedrun de Dark Souls 2 Pronto, avançar Senha Pronto Tá feito aí como prova aqui, ó Bom, guys É isso, né, mano? Segunda run do GWR, porra Não tô acostumado com Live Crit assim, não, velho PPD PPD Quando você está fazendo essa corrida, mano? Cadê o Vitor? Tá aqui, pô Falando nisso, eu vou tirar uma foto hoje do Vitor Pro Instagram Jogando Persona 1 No save de Elden É... Era uma boa mesmo Subi uma hora? Cara, eu acho que... Não, não foi subi uma hora, não Foi uma hora, não sei quanto Mas subi hora Eu não sei se subi hora é possível ou não, né? Com essa rota Eu acho que talvez seja Essa minha run foi muito boa, velho, Modéstia Aparte Eu acho que é uma run, assim, bem consistente já Já é um tempo que nem todo mundo consegue bater, eu acho Dá pra... tem muito... tem como salvar um arp? Eu esqueço o PPD Sim, cara, eu esqueço ele também O cara é um bom amigo Mas... Ele... Ele... Ele está dizendo desculpas, tipo Oh, eu tenho que trabalhar Cara, pfff Vamos lá, é só... Fazer uma corrida é mais importante Nós sabemos sobre isso Eu estou brincando, apenas brincando Não, falei... Não, falei pra tu fazer uma hora, não, impossível, velho Meu best possible time é 1.01 Ó Last Giant Godlike Pursuer, foda-se Dragonrider, foda-se Rotten Dá pra melhorar... dá pra chupar uns segundos aqui ainda Assetic Warp é... foi muito bom Jabba Foi uma bosta, tem tipo uns 7 segundos aqui Bom, tem 9 por segundo porra do split RTSR foi bom Mirror Knight Foi bom, né? Foi gold Cadê o meu... O meu emulador Adrenaline Aqui, ó A mana skip Tem a bonfire que eu posso não pegar mais E eu morri Ou seja, tem 1 minuto aí Meu status skip foi muito bom Shoutouts to Fugio O'Hare Uh... Mais 10 Bird to Bug Comprei umas life gems, né? Mas foda-se Nagical foi bom Freya foi muito bom Mipha foi uma merda RNG Oink foi uma merda por causa do soldado Sinner foi muito bom É... Melhor... dá pra melhorar um pouco o menu no Sinner É... Guardian Dragon skip Dá pra melhorar ainda se pegar o... Bagulho dentro da casa Ash and Nishheart foi muito bom Giant Lord foi muito bom Luta final foi mais ou menos É... ok